O workshop é direcionado a qualificação de representantes de empresas e entidades sem fins lucrativos e que tem interesse em ser reconhecidas por uma atuação socialmente responsável. A promoção do evento é da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. Em Ituporanga, o evento aconteceu na noite desta quinta-feira na Câmara de Vereadores da cidade. Nós tivemos representantes tanto de entidades do terceiro setor da região, como também empresas, empresas que já foram certificadas e que criaram como critério motivacional para aqueles que nunca participaram e criou um diálogo bastante proativo e produtivo para todo esse processo de workshop. Michel participou do workshop representando a Pamplona Alimentos de Rio do Sul. A empresa já foi certificada em todas as edições do evento. A gente tem muito mais indicadores internos ainda, ainda estamos trabalhando na parte externa, principalmente na área de melhoria dos colaboradores, a área de ação social, na área de... nós temos um problema na nossa atividade, que é uma atividade muito poluidora, então a gente tem várias ações na parte ambiental. Primeiro a gente pensa, ah, é uma obrigação, sim, uma obrigação, mas a gente tem o dever de fazer com que essa obrigação seja muito bem feita, porque ela pode dar, pela atividade, da várias causas ambientais. E nós tivemos fortes investimentos em tratamentos de afluentes, em captação de recursos hídricos de melhor qualidade. O workshop ainda será realizado nas cidades de Brumenau, no dia 17 de agosto, e em Lages, no dia 25. A qualificação também já foi feita em Florianópolis, Joinville e Chapecó. A qualificação também já foi feita em Florianópolis,